Meu filho, eu vou sair da jajada aqui, tá certo? Eu vou lá pro outro lado pra você parar de me dar susto, viu? Muito obrigado. Deu aquela murchada, aquela... No tomate, é confitada, né? É porque, às vezes, o Tico tá dormindo, tem que acordar o teco. Vamos lá. A sua câmera é essa daqui, tá certo? Certo. Abre a câmera do seu celular, tá vendo aqui esse QR Code? Não faça careta não, porque tá filmando aí. Vai pro zero. Ele querendo saber o que tinha no tempero. Relaxa, relaxa, relaxa. Não lembra, não tem como lembrar não, meu amigo. Na frente das telas, ninguém lembra não. Vamos lá que eu já sei o que eu vou fazer, vai. Dá pra fazer mais uns três pra mim? Dá. Eu faço até cinco pra você.